Agora nós vamos criar nossos migrations. O que é que é migrations? Aqui nós podemos criar nossas tabelas através de arquivos de configuração, classes onde eu defino a estrutura de todas as nossas tabelas. Obviamente, em alguns sistemas, ou seja, sistemas muito grandes, que tem um DBA específico para fazer isso, a parte de migrations talvez não seja tão interessante, mas para a maioria dos projetos, o migrations é extremamente interessante, até mesmo porque se você pega essa aplicação aqui, coloca lá no GitHub, no Bitbucket ou no GitLab, por exemplo, e manda para outro desenvolvedor, tendo ali seus arquivos de migrations, tem toda a sua estrutura de tabelas, toda a sequência e todos os relacionamentos entre elas. Então, com isso a gente consegue ter um controle do nosso banco de dados através de arquivos aqui pré-configurados. E aqui eu posso criar tabelas, eu posso alterar a estrutura delas, eu posso definir relacionamentos e fazer infinidade de coisas aqui, inclusive também deletar tabelas. Então, nossos migrations ficam dentro de database, migrations, que é bem definido aqui. Por default, ele traz aqui alguns arquivos de migrations, que é a tabela de user, uma tabela padrão, esse aqui você pode consultar na documentação quais são as colunas possíveis, ele traz todas as opções disponíveis para trabalhar com colunas aqui. Então, veja, tem a coluna ID, que é uma coluna autoincrement, que é a chave estrangeira dessa tabela aqui, que é a chave primária dessa tabela, uma coluna nome, uma coluna e-mail, com valor único, ou seja, não pode ter dois e-mails duplicados, um timestamp aqui, uma coluna timestamp simplesmente para ter opção de verificação de e-mail, então, o Laravel já tem essa opção pronta, que você pode, por exemplo, cadastrar um novo usuário no seu sistema, você pode já mandar um e-mail para a pessoa confirmar esse cadastro, para validar se esse e-mail realmente é válido. Esse campo aqui é null, ou seja, não é obrigatório informar ele, então, quando eu cadastro um novo usuário aqui, eu sou obrigado a informar aqui, no caso, o nome, o e-mail e a senha. O remember token aqui é simplesmente um campo de token, com um string lá, para você colocar o caractere especial, colocar uma hash para quando a pessoa tenta recuperar a senha, o Laravel já faz aqui por default, e aqui tem a tabela de alteração de sempre, ou seja, quando a pessoa solicita a nova senha, como o Laravel já tem tudo isso pronto, então, ele cria aqui nessa tabela, um registro, qual é o e-mail, o token para recuperar a senha, e a data de criação, created. Falando em created, tem aqui essa coluna também, timestamps, ele cria duas colunas, uma chamada created, e outra updated. Então, toda vez que insere um novo registro aqui, ou seja, insere um novo usuário, através do eloquent, que é um esquema de banco de dados que o Laravel tem aqui, o RM dele, então, ele já insere também, a data de criação na coluna created. E quando você atualiza um registro, ou seja, atualiza um usuário, e ele atualiza a coluna updated, informando a data e hora que atua o seu registro. Essa aqui é uma outra tabela, para quando a gente for trabalhar, por exemplo, com filas, não é o caso aqui agora, para quando você trabalhar com filas, e as filas tiverem erros, ele já traz essa tabela aqui também de full. Ok. Então, nós já temos aqui, essas, esses arquivos de migrations. Para mim criar, então, as tabelas, ou seja, eu quero criar essa tabela de users. Basta simplesmente acessar meu terminal aqui, acessar o path da minha aplicação, e aqui eu rodo o comando, php, artisan, migrate. Lembrando, para quem estiver utilizando o Docker, você tem que rodar isso dentro do container, que está rodando a sua aplicação Laravel. Laravel. Veja que criou todas as nossas tabelas aqui. Se eu rodo de novo, pegar php artisanmigration, você vai ver que dessa vez não vai rodar novamente nossos arquivos, que eles já foram criados. Veja. E o interessante aqui, se eu voltar agora ao nosso banco de dados, atualizar aqui, por exemplo, atualizar o nosso banco de dados, que a nossa aplicação está conectada. Lembrando que só deu certo, e que os dados de acesso estão ok. Se não tivesse ok, ele ia dar um erro. Então, veja, criou nossas tabelas com sucesso. Pode conferir a estrutura aqui. E ele criou uma tabela também chamada migrate. Essa tabela aqui é bem importante. Eu vou mostrar aqui o conteúdo dela, a estrutura, enfim. Porque ela tem algumas informações. Ela fala qual o arquivo de migration rodou. Ou seja, então, veja aqui, rodou o nosso arquivo de migration script user, ou seja, que esses três arquivos de migration usaram. E qual foi o best for this user? Qual foi a vez? Então, ele rodou na primeira vez. Se eu rodo, por exemplo, se eu criou um novo arquivo de migration, rodo de novo, ele vai falar que rodou na segunda. Então, ele vai ter uma sequência aqui só para não saber a ordem que eu criei minhas tabelas. Ou seja, a ordem que eu criei a estrutura de tabelas aqui. É importante lembrar também que a parte de migrate user aqui, se você conferir, ele tem uma data aqui, que é um timestamps. Então, ele utiliza isso aqui para definir a estrutura e a sequência de criação das tabelas. Então, por exemplo, aqui vai criar primeiramente a tabela de users, depois a nossa de query password. Isso aqui é muito importante justamente para a parte de relacionamento. Talvez você tenha uma tabela que está relacionada com outra. Então, uma tem que ser criada primeiro do que a outra. Então, através do timestamps aqui, que é essa informação de data e hora colocada aqui antes do arquivo de migration, ou seja, prefixada aqui, é o que define a sequência desses arquivos aqui. Isso que é bem importante. Então, o que a gente tem que saber? Aqui eu defino a estrutura das minhas tabelas. Aqui no método up, então, eu criei a estrutura. No método down, eu defino, por exemplo, para deletar as tabelas, deletar a chave estrangeira, que eu posso remover. Então, no método up, eu crio, defino a estrutura, ou altero a estrutura de uma tabela. E no método down, eu deleto ou altero, ou removo um relacionamento, enfim. É importante saber também sobre a sequência aqui, ou seja, os arquivos são as classes, a sequência de criação das tabelas aqui através do nome dos arquivos. Se um dia você precisar alterar, por exemplo, manualmente uma tabela aqui, ou seja, alterar manualmente o nome do arquivo, esses arquivos aqui são mapeados através do Composer. Então, o que você faz? É alterar um arquivo aqui, o nome dele. Talvez você queira mudar a sequência ali, ou seja, mudar a ordem de criação das tabelas. Então, basta atualizar o nome aqui, você acessa o terminal, roda o comando Composer dump autoload. Porque isso aqui vai mapear novamente os arquivos de migrations. No meu caso, eu não ia precisar desse comando, porque eu não alterei nada aqui. E basicamente é assim que você cria. Para mim criar um novo arquivo de migrate aqui, você pode conferir a lista de comandos. Então, para isso, você roda aqui o comando PHP artisan. Ele vai mostrar todos os comandos disponíveis aqui no artisan. Se vier aqui para cima, veja que está tudo bem documentado, outros comandos e a documentação deles. tem aqui a seção de migrate. Então, veja que ele mostra todas as opções. Então, tem o migrate que é o que a gente rodou, que ele cria as tabelas, você pega os arquivos de migrations e cria as tabelas a partir da definição deles. O migration fresh, ele deleta todas as suas tabelas e cria novamente. Tem aqui esse refresh, que ele deleta as tabelas passando pelos arquivos de migrations. Ou seja, quando eu dou a alta aqui, o migrate fresh, ele simplesmente deleta todas as tabelas que eu tenho no banco de dados e cria de novo a partir dos arquivos de migrations. Quando eu roda o migrate o dois pontos refresh, ele vai deletar as tabelas passando sempre pelo nosso método down. Então, ele vai vir nesse arquivo aqui primeiro. Então, ele vem nesse aqui. Passa no método down. O que o método down manda fazer? Deletar a tabela se ela existir. Aí vem no próximo. Passa pelo down. Aí depois que ele deletou todas as tabelas, ele volta e vem criando elas novamente. Então, ele faz o refresh das tabelas respeitando isso daqui. Temos aqui o reset. Veja que ele faz o e for rollback de todo o database de migrations. Ou seja, ele deleta todas as tabelas. O rollback aqui você faz, desfaz a última alteração que fez. Talvez você crie uma tabela e quer desfazer a criação dela. Então, você fala do rollback. Tem como você passar também as opções para voltar a fazer dois rollbacks, enfim. Aqui o status. Ele faz uma verificação do status de cada migration aqui. E tem esse install que ele cria um migration repository. Enfim, então aqui está tudo bem documentado. Tem esse também na documentação do Laravel. E conforme a gente for para recorrer nosso curso aqui, isso aqui vai ficando mais fácil porque eu vou mostrando mais comandos. Mas inicialmente, entenda que essa é a estrutura aqui que você pode utilizar para criar tabelas. Isso daqui atende a maioria esmagadora dos projetos. Mesmo projetos grandes, isso aqui também atende muito bem. Isso aqui talvez só não dá muito certo. não porque não atende, mas por questões de incorporação mesmo que muitas empresas, especialmente quando tem um DBA específico para isso, o DBA tem muito símbolo do banco de dados. Então, obviamente, ele não vai ficar aceitando você criar e alterar a estrutura de tabelas através de arquivos de migrations. Mas também é possível você pegar um banco de dados existente e criar os arquivos de migrations a partir deles simplesmente para ter mapeado aqui. Então, tudo aqui é possível. Então, tudo aqui é possível.